Fala galera tudo de boa mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o seguinte eu fui numa loja de departamento e montei alguns looks com uma camiseta de gola alta e aí eu achei que os looks ficaram legais eu falei cara vou fazer o seguinte como essa não é uma peça que a galera costuma usar muito muita gente tem dúvidas de como usar a gola alta ou a bola rolê que ela também é conhecida como bola rolê pensei vou mostrar os looks lá para galera no YouTube e vou dar algumas dicas de como usar a camiseta de gola alta ou casaco de gola alta ou jaqueta como essa que eu tô aqui de gola alta e aí eu vou mostrar os looks para vocês e vou dar essas dicas também e é o seguinte tem uma para algumas pessoas a gola alta ou a bola rolê que ela também é conhecida assim ela não é uma boa opção e aí no final do vídeo eu vou contar para vocês tipo se você tiver essas características pode ser que não seja interessante você escolher a bola alta ou eu vou te dar algumas dicas de como você usar a gola alta que não vai ficar ruim enfim que vai ficar legal não vai te desfavorecer vai te favorecer mas isso eu vou contar no final do vídeo beleza então se você curte conteúdo de moda cuidado lifestyle masculino cara você tá no lugar certo se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se e aí você já curte o vídeo para dar uma moral que isso me ajuda demais beleza essa é a camiseta que eu encontrei lá na loja de departamento então os looks que eu vou mostrar lá no provador são com essas camisetas mas eu vou mostrando outros looks no decorrer do vídeo e aí o primeiro look que eu montei foi esse daí com uma bermuda jeans gente gola alta e calça jeans ou bermuda jeans ou jeans em geral casa muito bem e aí tem algumas pessoas que acham que não dá para usar a camiseta de bola alta com bermuda e dá sim gente tem que se adequar com o clima né que a gente está acostumado ver esses looks de bola alta galera lá na europa fora do país e tal e aqui no brasil a gente sabe que o nosso clima não favorece tanto para bola alta dependendo tirando o pessoal do sul a grande parte do Brasil é um pouco complicado a gente usar camiseta de bola alta por conta do clima esquenta e aí enfim dá para usar com bermuda não fica ruim fica um look bem estiloso bem legal então essa é a primeira opção aí que eu mostrei para vocês e aí uma coisa que é legal a camiseta de bola alta ela casa muito bem dá mais essas assim que são de malha tecido fino elas casam muito bem com uma terceira peça uma jaqueta um casaco e aí eu coloquei essa jaqueta jeans aí para mostrar para vocês olha só como que o look ficou bem legal e harmonicamente o look acaba ficando um pouco mais interessante dá para usar da outra forma sem a jaqueta mas com a jaqueta parece que está o combo completo ali sabe e aí essa outra coisa que eu quero chamar atenção é o seguinte galera jaqueta jeans quando você vai usar com uma calça jeans ela não necessariamente tem que ter o mesmo tom de lavagem não podem ter tons diferentes nesse caso aí dá para ver que a jaqueta ela é um pouco mais escura do que a própria bermuda e aí não tem problema nenhum esse look aqui poderia aí essa bermuda aí vocês podem dar uma olhada que eu dei uma dobrada para ela ficar um pouco mais acima do joelho que ela era abaixo do joelho então eu dei uma dobra ali para ela ficar mais interessante já falei para vocês que bermuda acima do joelho alonga faz parecer ficar mais magro parecer mais alto então se você quer parecer mais mais magro mais alto dobra bermuda acima do joelho se você não quer isso não te interessa usa pelo menos a bermuda na altura do joelho bermuda abaixo do joelho ela não te valoriza ela não valoriza a silhueta masculina então não fica legal a proporção não fica legal a sensação que dá que sua perna é curta não fica um caimento legal beleza então altura do joelho ou acima do joelho e esse look aqui poderia ser uma calça jeans também no lugar dessa bermuda não tem problema nenhum o look ficaria bem estiloso também próximo look eu já coloquei essa camiseta aí a gente a cor da camiseta ela não é branca ela é off white beleza essa cor aqui ela é off white é quase um branco para galera que às vezes fica perguntando os tamanhos o tamanho da camiseta de gola alta é p e o tamanho das bermudas são 38 e p beleza eu tenho um 73 e peso 67 quilos e aí dá para você fazer mais ou menos uma base aí para você nas proporções aí é segundo o terceiro look no caso é esse daqui coloquei com uma bermuda preta e olha só como que o look já fica uma pegada um pouco mais é um pouco mais sério com casual mas não vou dizer alinhado porque né não é bem a proposta mas sabe fica um look um pouco mais arrumado do que aquela outra bermuda jeans destroyed então vai aí se encaixando no teu look ver qual delas fica mais interessante para você o próximo look eu coloquei já a versão para vocês verem coloquei uma calça e essa calça aí no vídeo tá parecendo que ela é preta mas na verdade ela é um verde musgo bem fechado ela é uma calça jogger mas ela tem corte slim fit também que aquele corte que ajusta do joelho para baixo que é assim é o meu corte de calça que eu mais gosto são as calças slim fit que é que ajusta do joelho para baixo eu não curto muito a calça skinny então geralmente ou eu escolho a slim fit ou eu escolho uma calça modelo reto modelo bag que eu gosto bastante me diz aí qual modelo de calça você gosta mais a jogger a slim fit a skinny se você não sabe meio perdido nessa questão de modelos de calça tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre os modelos de calça masculina eu vou deixar ele aqui no primeiro comentário na descrição do vídeo vou deixar no card aqui em cima enfim vai lá para você entender que às vezes você pode ficar perdido na hora de comprar a calça e você gosta mas chega na hora você não sabe procurar vai lá que eu mostro os modelos e eu falo o nome de cada uma delas para te ajudar aí na hora de você chegar numa loja para comprar agora bora para as dicas que eu falei aqui de como usar a gola alta primeira dica é o seguinte se você for usar uma gola alta que seja volumosa tipo um tricô sabe uma parada bem volumosa é interessante que você use sozinho ou só ela ou que você use com um casaco que seja volumoso também não é interessante você usar a gola alta quando ela é volumosa com uma jaqueta um casaco que seja com tecido fino não fica legal a proporção do look ele não fica interessante e aí essa é a dica se a gola alta for volumosa e você for colocar uma terceira peça que essa terceira peça seja volumosa também outra dica é para quem curte a gola alta mas assim sabe aquela parada gosto de ver nos outros acho legal quando vejo na loja mas quando eu coloco em mim eu não me sinto à vontade e eu não consigo usar mas se você quer passar a usar a gola alta a dica que eu dou é começa a usar a casaco que tem a gola alta estilo esse aqui que eu tô tá vendo uma jaqueta e ela tem um zíper aqui ó e aí você começa a usar ela com esse zíper fechado é uma forma de você começar a se habituar a se ver com uma gola alta e aí você começa a usar esses casacos e aí aos poucos você vai migrando para as outras peças com com casaco ou jaqueta casaco não aqueles aquelas camisas sabe de tricô mais volumosas ou camisetas de malha de gola alta você vai migrando aos poucos que você vai se estranhar menos se ver de gola alta e aí agora para quem a gola alta não é uma boa opção para quem é baixo e para quem tá acima do peso porque a gola alta ela ela te achata e se você tá acima do peso ela vai te dar o seu rosto já quando a gente tá acima do peso a gente tá acima do peso completo até o rosto então a gola alta ela vai dar um destaque para o teu rosto então vai destacar ali sabe que você tá acima do peso bochecha às vezes papada e aí ela acaba não sendo uma boa opção se você tiver também o pescoço curto e o pescoço muito grosso a gola alta também não é uma boa opção para você e aí é melhor você optar por outro tipo de camiseta casaco camisa mas se você gosta muito da da gola alta ou da gola rolê e aí gola alta gola rolê é a mesma coisa tá galera são nomes diferentes mas enfim é a mesma coisa se você gosta muito você tem essas características que eu falei aqui e ainda assim você quer arriscar usar a minha sugestão para você é usar a cor ela que seja preta ou em cores escuras ou que ela tenha algum tipo de listra ou detalhe na horizontal entendeu que aí vai dar um jeito de dar uma alongada no seu pescoço de repente não chamar tanto atenção para quem tá acima do peso não chamar tanto atenção para o rosto e para quem tem o pescoço grosso ou curto ou tá acima do peso a lista horizontal vai ajudar a dar essa alongada ali exemplo vamos supor esse aqui ó o zíper é da mesma cor do casaco tá vendo é azul da mesma cor do casaco mas vamos supor que esse zíper aqui fosse branco e aí ó essa lista aqui e o zíper branco ia dar uma alongada e aí essa é a dica para quem tem essas características que eu falei aqui beleza então é isso se você assistiu o vídeo até o final comenta aqui embaixo gola rolê que eu vou saber que você assistiu até o final me deu essa moral me diz aqui nos comentários o que você achou dessas dicas se você já usa gola alta ou não se você tem vontade de usar porque você sabe né aqui no canal a gente começa a conversa aqui no vídeo mas a gente termina aqui nos comentários beleza então é isso a gente se vê no próximo vídeo tchau